Eu vejo muita gente reclamando de quando você tem uma notícia boa no mercado, você vê o ativo, por exemplo, cair após isso. E quando você, às vezes, tem uma notícia ruim no mercado, você vê o ativo ou o setor se recuperar após isso. E aí, expressões como bolsa sobe no boato e cai no fato, cai na boca da galera. E aí todo mundo vai falando isso e repetindo que nem papagaio, mas não tenta entender exatamente o que está por trás disso. Bolsa vive principalmente de expectativa de mudança ou de intensidade em alguma coisa que já funciona para o futuro. Braskem foi uma empresa muito penalizada nos últimos anos porque tinha como um dos sócios uma empresa que teve problema com a operação Lava Jato. E essa empresa, lá atrás, ventilou a possibilidade de sair da sociedade. Com isso, Braskem, pelo menos os investidores de Braskem, começaram a precificar uma saída dessa empresa, da sociedade. E ela deu o primeiro sinal de que poderia subir. Esse sinal, o timing da coisa, porque o pessoal ficou comprar dois anos esperando isso, mas o timing veio na análise técnica, que foi exatamente o rompimento deste ponto aqui. Então, Braskem bateu uma, bateu duas, bateu três, bateu quatro, bateu cinco vezes e não conseguiu romper, até que na sexta vez rompeu. A gente falou sobre isso pra caramba aqui no Bom Dia Mercado. E a partir daqui, aos trancos e barrancos, Braskem foi bem, tá certo? E aí encarou um segundo problema, que é exatamente essa linha de tendência, que costuma ser respeitada. Uma linha de tendência que vinha de 2018, quando ela começou a cair por conta exatamente dos problemas. Aliás, dois, tá? Um problema numa área no Nordeste que ela tem, que, enfim, tivemos, ela teve algum problema lá. E isso criou uma multa e também o problema de sociedade. Só que, no rompimento dessa linha de tendência, veio o segundo sinal da análise gráfica, que alguma coisa em Braskem estava mudando. Ela não só rompeu essa linha de tendência, como ganhou força e, a partir daí, só subiu. Foi um ativo difícil de pular fora dele a partir do momento que você comprou. Independente se você tenha comprado aqui ou aqui nesse rompimento, tá? E hoje... Saiu no jornal, tá? Vou ler pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho. Um fundo soberano dos Emirados Árabes, tá? Já conversa com a Novo Honor, que é o nome da empresa que hoje tem 50,1% da Braskem, né? Pra comprar a fatia da Braskem, tá? Então, o motivo que eu entendo, tá? Da subida da Braskem vira realidade hoje, tá? Então, boa parte dessa alta toda é exatamente por conta da possibilidade do controlador da Novo Honor sair da sociedade da Braskem, tá? E hoje isso vira realidade, tá bom? Então, eu não sei o que vocês vão fazer em Braskem, tá? Mas, pensando que o mercado vive, tá? De observar quais são as maiores probabilidades de acontecer no futuro, mas que quando aquilo se torna realidade já tá no preço. Caso o Braskem hoje amanheça perto do meu alvo, que é os 55 reais, eu vou pular fora do ativo. É o momento, tá? Em que o boato, a imaginação do cara que enxergou lá na frente, vira fato. E quando acontece isso, o preço costuma corrigir, tá bom? Então, só explicando exatamente, tá? O que a gente vai fazer caso vier um gap de alta aí com ativo. Não sei se vai acontecer isso. Não tenho poder de prever o futuro. Mas, se tiver, estaremos todos lá, estarei eu, né, falando com os meus alunos sobre essa saída de Braskem, tá? Então, André, qual que é o ponto? É por volta aqui de 55, tá? E se não tiver gap? Aí continua no jogo. Eu tô posicionado nela com stop. Vou te dizer, agora eu tô online, não tô mais desonline, né? Então, meu stop tá em 46,99 em Braskem, tá? A gente comprou ela por 38,84. A gente comprou ela por 38,90 em Braskem, tá?